Música Natural de Amarante entrou no futebol com o apelido do Bibota de Ouro e nunca mais o largou. Marcou e foi marcado por uma geração de grandes jogadores. A carreira no estrangeiro foi curta, muito por culpa do amor ao bem-fica. O convidado da Cultura Tática de hoje é Nuno Ribeiro. Ficou conhecido no mundo do futebol como Nuno Gomes, no futebol e provavelmente assim vai ficar para a vida. Nuno Gomes, obrigado pela sua presença nesta Cultura Tática. O nosso mestre António Simões, que hoje nos traz o Nuno Gomes e vai explicar-nos porquê. É primeiro lugar agradecer a desnubilidade do Nuno por estarem aqui connosco. Há aqui alguns requisitos que fazem parte daquilo que é a minha, não perca, a tentação de ter um convidado que eu gosto. Tem muito a ver não apenas com aquilo que tu jogaste e foste capaz de o fazer, numa função sempre muito procurada, mas também muito difícil. Mas sobretudo para tu me agradecer, o forma de estar. É isso no fundo que fica. Agora já não fazes os golos, já não tens idade para isso, mas tens idade para que as pessoas te continuem a respeitar. Isso é que é fundamental. É a primeira razão, e é o primeiro requisito, a razão daquilo que estás. Muito obrigado aos dois, em especial ao míster, pelo convite. É com muita honra também que estou presente. Nuno, olhando para trás, do que é que sentes mais saudade? Isso é uma pergunta mais fácil de responder. É de estar dentro do campo. Nem tanto aquilo que está ao redor do jogo, mas acima de tudo e principalmente dos dias de jogo, do próprio treino em si, mas principalmente de estar dentro do campo a jogar futebol. Continuas a fazer umas peladinhas? Sim, com os amigos. Não é bem a mesma coisa, mas dá para matar algumas saudades. Mas como é óbvio, não é bem a mesma coisa. Eu costumo dizer que, até prova em contrário, eu não sei o que é que vai ser daqui para a frente a minha vida, mas os anos em que fui jogador de futebol foram os melhores anos da minha vida. Ainda te cobra muito mesmo a brincar? De vez em quando, de vez em quando. Não, porque muitas vezes vou jogar com os amigos. Normalmente o avançado e o guarda-redes são sempre os mais visados na crítica. Um porque não marca gols, o outro porque, por vezes, não defende. Mas no seguimento, Nelson, da pergunta que fez ao Nuno, aproveito para depor este pequeno desafio. Se tiveres que escolher, neste momento, depois da saudade aqui revelada da bola, do jogo, o que é que gostarias de fazer para continuar a dar o teu contributo com o grande conhecimento, com esse capital todo que tens, não só do jogo, mas também daquilo que é e que representa o jogo. O seu negócio, na sua vertente da indústria, como tu sabes. Porque, uma vez, eu acho que é muito importante que Portugal perceba que tem um grande capital de experiência com muita gente. Não deve ser despediçado. Sim, concordo. Concordo. E eu acho que terá a ser muito por aí a utilização, se calhar, de mais ex-jogadores de futebol, que com a sua experiência como jogadores, poderão também dar uma maior credibilidade ao negócio que falou. Porque hoje em dia fala-se muito mais daquilo que se passa fora das quatro linhas do que propriamente do jogo em si. E, portanto, é mau para o negócio, é mau para o futebol português, porque com a qualidade de talento que nós temos em Portugal e com várias equipas também, vários clubes, já com condições de infraestruturas para se poder receber um bom jogo de futebol, é pena o nosso campeonato, comparando com outros da Europa, estar ainda uns níveis muito abaixo. Mas nunca pensaste seguir a carreira de treinador? Não, treinador, por acaso, nunca me seduziu. Treinador que é um trajeto? Era natural, se calhar, e muitos meus colegas estão hoje em dia a ser treinadores de futebol e a maior parte deles bem-sucedidos. Mas a mim nunca, nunca, não foi, não era uma questão de seduzir, foi, nunca me puxou para esse lado, puxou-me mais para estar, sim, fora das quatro linhas, mas ao mesmo tempo dentro, não é? E não tão envolvido nas questões técnicas, mas principalmente mais envolvido naquilo que é a preparação do jogo em si e depois do apito soar, do árbitro, deixar os artistas fazerem o trabalho deles. Então, Nelson, deixa eu só o que acrescentar, eu ia dizer o seguinte, olhando a tua geração, tu pertences ali a três, não é? Sim, estou ouvindo o maior. Quando apareces jovem, miúdo e tal, depois é a tua, a tua, não é? Sim. O essencial, e depois aquela que tu já estás a dar as boas-vindas a quem estás a chegar. Isto acontece para quem é jovem, que começa um jogo como foi o teu caso, como foi o meu caso de 18, 17, 18 anos. Mas dizer isto, há uma geração, tu pertences, que teve a primeira grande oportunidade de se internacionalizar, não a nível da seleção nossa, mas a nível de outros clubes. Sim. E migrar. Não é verdade? Tu foste um deles. Para além de ti, muitos outros. É muito curioso, e lamentavelmente, é verdade, é um facto, que essa geração foi muito pouco aproveitada. Quase nada. Se olharmos bem, um está fora, o outro está não sei aonde, esta geração, a que ele pertenceu, então, portanto, não queria falar, de alguns 20, são muitos. Sim, são muitos. Não desempenham funções de responsabilidade, podia-se ter de aproveitar como uma mudança de mentalidade, talvez não estivéssemos a assistir o que estamos a assistir agora, porque vocês, não só do capital de experiência que conseguiram, têm o estatuto, têm esse estatuto de carreira, têm o conhecimento... Sim, muitos deles fizeram carreira também lá fora. Praticamente nem quem foi aproveitado. Lá fora. O quê? É a questão que eu tenho aqui de levante. O António Sermão estava aqui a falar de... Mas diz, desculpa. Mas há, é verdade que, nessa altura, pronto, eu vou falar no Figo, que foi o segundo, se calhar, na altura máxima, dos jogadores que saíram lá para fora, o Rui Costa, o Paulo Sousa, essa geração que eu apanhei na seleção, antes já o Paulo Foutre, mas já é de uma geração... Já vem a seguir. Muito mais... E a esta do Nuno Gomes, sim. E a minha vem, vem depois de termos sido campeões do mundo, duas vezes em sub-20, ainda há uma geração antes da minha, que é de 93 na Austrália, e depois chega a minha de 95 no Catar. Mas o Míster tem razão, que a maior parte desses jogadores fizeram carreira lá fora, e criaram esse nome internacional também, e se calhar foram poucos aproveitados aqui em Portugal, e alguns deles continuam fora a fazer carreira, o Paulo Sousa, o próprio Paulo Bento, mas se calhar não houve um aproveitamento primeiro entre portas, que poderia ter dado se calhar uma maior visibilidade também ao nosso campeonato, à nossa liga, mas o futebol é feito de várias situações que muitas vezes nós não conseguimos encontrar a explicação, não é? Sim, é isso mesmo, é o momento. Tiveste duas experiências no estrangeiro, na Fiorentina, e já em final de carreira no Blackman Grovers, foi uma questão de oportunidade, o teu regresso, no caso da Fiorentina, ou achaste que não tinhas espírito para imigrante? Não, eu tinha espírito para imigrante, mas as saudades eram mais fortes, e sinceramente, eu, lá está, recuando ainda um pouco antes da minha saída, nós, quando estamos na carreira de futbolistas, muitas vezes olhamos para os mais velhos, não é? E eu fui crescendo e fui, quando saio do Boa Vista para o Benfica, é mais ou menos quando começam os jogadores portugueses a sair para o estrangeiro, e ser mais constante de vermos colegas a sair para o estrangeiro. E isso nos mais jovens causa algum impacto, e se calhar alguma vontade também de experimentar essa saída, não só porque em termos económicos, já na altura o era, hoje ainda mais, era muito mais vantajoso financeiramente, mas também porque se alcança um reconhecimento a nível internacional, que se calhar aqui em Portugal não se consegue, somente jogando sempre na seleção, por exemplo. Mas nós mesmo nessa altura, embora eu saia para a Fiorentina em 2000, e muito por fruto do europeu de 2000 que fiz, antes do europeu, desse europeu de 2000, Portugal não participava repetidamente nas competições europeias. Era intermitente a participação em português, até porque a qualificação era muito mais difícil do que se calhar começou a ser nessa altura também. E portanto, eu fiquei sempre com essa esperança, ou esse desejo de um dia experimentar jogar no estrangeiro. Mas também não era um desejo tão forte que me procurasse, ou que me levasse a estar obcecado com isso, ou a bater à porta do gabinete do presidente todos os dias para me deixar ir embora. Fui recebendo algumas propostas, mas foram sempre ou recusadas, ou com pouco interesse. E depois do europeu de 2000, é que realmente me bateram à porta muitos clubes, e eu decidi que seria essa a melhor altura, até porque no futebol sabemos que muitas vezes o comboio passa e se não apanharmos, já não voltei a passar. E também, porque era o clube onde estava Rui Costa, e eu sabia que a adaptação ia ser mais fácil, não ia ter tantos problemas, como se calhar fosse sozinho para um clube onde não tivesse nenhum português. Mas foi muito também por aí, foi o sair, porque tinha-se desejo de experimentar jogar lá fora, mas por outro lado também sentia-me bem no Benfica, e também se não saísse ficava feliz, portanto era um misto de sentimentos. Mas agora que tudo passa, não é? Tens agora uma ideia muito mais concreta, muito mais fria, digamos assim, não é? Não sentes que valeu a pena? Sinto. E eu ainda para terminar, porque a pergunta do Nelson era no sentido do regresso, eu tive uma má experiência na Fiorentina, que foi o clube faliu, na minha segunda época, no primeiro ano correu muito bem, ganhamos uma final da Taça de Itália, e depois no segundo ano foi o reposto completamente, porque nesse fim da primeira época, Rui Costa e um guarda-redes que é o Francesco Toldo foram vendidos, e o clube ficou financeiramente, vou dizer mal, porque o dinheiro de encaixe dessas vendas não chegou a entrar no clube, e nós nessa segunda época ficámos muitos meses sem receber salário, e no final culminou com, no início do meu terceiro ano, o clube faliu. Então nós pudemos escolher o nosso destino, para onde ir, e eu já na altura, uma semana ou duas antes de realmente acontecer, já estava a falar com os responsáveis do Benfica na altura, e eu sempre foi mais saudades do que realmente outra coisa, eu sentia-me bem no Benfica, e sabia que voltando ia-me sentir bem na mesma, não foi por ter tido a má experiência do clube ter falido, eu gostei muito de jogar na Fiorentina, e gostei da cidade, mas surgiu a oportunidade de voltar outra vez para o Benfica, e eu não hesitei. Ainda há pouco falávamos aqui da questão da crítica, porque normalmente é o guarda-redes e o avançado, que estão sempre mais sobre os holofotes, um porque ou não marca golos, outro porque por vezes não defende, como é que lidavas com a crítica? Lidava bem, relativamente bem, primeiro porque havia outros colegas mais criticados do que eu, e portanto houve outros jogadores que passaram situações mais melhores do que a minha. Quando hoje em dia durante muitos anos o Cristiano Ronaldo foi tão criticado no Real Madrid, marcava os gols que marcavam? Sim, eu convivi sempre bem com a crítica e com o elogio, sabia que faz parte, fazia parte do futebol, as pessoas têm as suas preferências, e eu também tinha os meus dias bons e os dias maus, e portanto convivia bem, não me deixava nem ir para as nuvens, nem me deixava ir abaixo deprimido, no sentido de não conseguir ir jogar no jogo a seguir, não, muitas vezes até me davam mais força para tentar ultrapassar. Relacionado com esta questão, gostaria de dizer o seguinte, embora a tua carreira no Brasil seja interrompida e volta, não é seguida, a verdade é que houve por parte do massa adepto, não é, dos sócios, uma boa relação contigo. A questão da personalidade, do carisma, tudo isto tem muita influência psicológica quando apareces ou quando se aparece com o equipamento e com o número nas costas. Isto é verdade. Vou dar aqui um pequeno exemplo. Pedro Montoro jogou muito pouco tempo no Benfica. É extraordinário que quem está um pouco tempo ficou simples. Claro. Tem muito a ver com, às vezes, a personalidade, o caráter da pessoa. Eu acho que a tua relação com o massa tem muito a ver com isso, com o carisma, com os comportamentos, que é no fundo quando a carreira acaba é isso que fica. Claro. Não há mais golos, agora faz os golos a brincar, não é? Até com bolinhas de metalina ou qualquer coisa. Sim, as pessoas lembram-se também muito disso, é verdade. E eu acho que conseguiste isso no Benfica, quando o Benfica é um clube de grandes emoções, ainda há pouco estávamos aqui a falar, e tu dizias, nem tanta eu faria, nem ficar de pronto. O nosso clube, desculpa, vamos dizer-nos desta maneira, ou está eu fora, é que eu estou para mim. Não há nada entre as duas coisas, por causa dessa emoção. Sim. E, portanto, a massa sucessiva tem essa capacidade de olhar e ajuizar o que é que tem o carisma. Tu pertences a esse lote dos jogadores que a massa sucessiva gostou. Isso é bom. Sim. É bom, porque realmente chamava-se o tribunal do terceiro Nel, não é? Sim, foi. Muitas vezes era demasiado severo para alguns jogadores. E eu, pronto, sempre, sempre... Lá está, independentemente das coisas me correrem bem ou mal, eu tentei sempre dar sempre o meu máximo, porque acho que era aquilo que os jogadores deviam e devem fazer, porque nem sempre estamos inspirados ou nem sempre as coisas correm bem, mas no final do jogo ninguém nos pode atirar à cara, entre aspas, de que não demos tudo para que as coisas escorrem bem. Consegues identificar, esta é aquela pergunta sempre chata, consegues identificar o melhor e o pior momento da tua carreira a nível de seleção, naturalmente? Olha, o pior momento da minha carreira foi a morte do Mickie Fair. e eu acho que não tem, não há derrota dentro do campo possível que possa ser comparada com aquilo que aconteceu e portanto foi sem dúvida nenhuma o meu pior momento no futebol porque era um amigo, um colega que de um momento para o outro nos vimos privados e depois tudo aquilo que foi, todos os sentimentos que foram nas semanas seguintes foi realmente terrível e portanto não consigo comparar com nenhuma ferroda. Não é sequer comparável e foi esse realmente o meu pior momento. Em relação ao melhor momento, eu falo, posso falar no campeonato que foi ganho com o Mr. Trapatoni que foi realmente um dos melhores momentos da minha carreira pela época em si foi tirado a ferros foi difícil de sofrimento foi vindo de uma quantidade de épocas sem ganhar e foi uma explosão de alegria que não vivíamos há muito tempo e que conseguimos mesmo até à última conseguimos trazer de volta o título ao Benfica e foi uma das situações que me ficou marcada na memória e outro é um golo que eu marco no Europeu de 2004 contra a Espanha também pela felicidade que eu senti não só no estádio mas parecia que estava a sentir o país todo feliz naquele momento porque pareceu-me que todo o país estava à espera de um golo porque nós precisávamos de um golo para não sermos eliminados de um Europeu que estávamos a organizar em casa e portanto ia ser um deseiro muito grande precisávamos de um golo e eu tive a felicidade de o marcar embora ainda faltasse muitos minutos para acabar o jogo mas parece que senti o estremecer do estádio depois do golo e portanto esse golo também vai ficar na minha memória como um dos melhores momentos António se me permite ainda na sequência aqui da seleção nacional como é que vês o despontar desta geração desta renovação na equipa nacional sendo que enquanto diretor da Caixa Futebol Campos ainda cruzaste e trabalhaste naturalmente com alguns destes jovens sim Portugal apesar de pequeno sempre teve excelentes jogadores de futebol com muito talento e portanto é normal porque nós formos analisar todas as seleções que existiram até agora vamos com certeza se calhar lembrarmos mais de um ou outro jogador mas se tivermos paciência e dever analisar um a um individualmente todos os jogadores que representaram a seleção nós sempre tivemos excelentes executantes temos aqui o Mister que é mais ou menos onde eu começo a lembrar-me porque nós com devido a diferença de idades antes já me lembro pouco mas só mesmo recorrendo a material de internet mas nós sempre tivemos grandes talentos e mais uma vez está a ser provado que com esta revolução com a renovação é normal porque tudo tem o seu fim e portanto é normal irem chegando novos jogadores e nós tivemos nos últimos anos ainda agora tivemos uma equipa campeã da Europa de seleções jovens já tivemos há 2, 3 anos sobre 17 também e nós sempre tivemos ainda há pouco falavas de 2004 depois houve algumas dimensões para chegar à final mas tivemos quase no Euro 2004 veio com alguns anos de atraso mas em termos de seleções jovens nos últimos anos também temos estado sempre nas faces finais nas finais no Europeu de Sub-21 Sub-19 Sub-17 e portanto é bom para o nosso futebol que à medida que outros jogadores se vão aproximando do fim de carreira que comecem a chegar outros é a lei natural da vida e muitos destes jovens eu tive a felicidade também de ser diretor deles e apesar de não terem tido muito tempo para jogar futebol nas suas primeiras equipas cá em Portugal saíram se calhar cedo do seu clube mas é também um sinal de que os tempos são outros a vida vai avançando e as coisas vão ficando diferentes e agora eu acho que a maior parte poucos jogadores da seleção jogam nos clubes cá em Portugal a maior parte deles já jogam lá fora mas já na minha altura já também havia muitos que jogavam fora mas é mais normal agora onde nós olharmos para a seleção e vermos que os jogadores jogam todos lá fora as transferências são feitas cada vez mais com os jogadores cada vez mais jovens só que ia acrescentar duas notas sobre esta questão em primeiro lugar é prova provada de que de facto os jovens portugueses têm vocação para o jogo isso é indiscutível os clubes organizaram-se e perceberam que podiam rentabilizar muito melhor esse potencial ponto final segundo aspecto agora com esta nova versão da nossa seleção por razões especiais muito específicas da ausência do Cristiano Bruno aparece aqui jogadores que eu os vejo como libertos completamente da força e da imponência e do estatuto do Cristiano Ronaldo o que eu quero dizer é que Cristiano é sempre bem-vindo era o qual estava se não fosse mas a não presença dele liberta muitos jogadores que não sentem a obrigação de andarem à procura dele para lhe dar a bola começaram todos a perceber que podem todos jogar muito bem é exatamente o que está acontecendo ou seja nós tivemos até agora uma seleção com Cristiano Ronaldo ainda vamos continuar a ter mas começamos a perceber vamos ter uma outra seleção sem Cristiano Ronaldo mas com muito valor e isto é a prova no desenvolvimento daquilo que é o entendimento das academias e também daquilo que é a relação entre a educação e o rendimento portanto é exatamente o que está a acontecer ao futebol português e vai continuar por muito mais anos porque agora o que está a verificar é lia a notícia Tondela quer fazer uma academia sim também tenho começo a falar da mesma coisa e portanto isto vai se desenvolver por um lado houve uma altura em que era por necessidade também que os clubes tinham que recorrer aos recursos humanos que tinham em casa sim mas era porque tinham que subir os úneis porque tinham que ter mais jogadores no plantel hoje em dia já percebem que vale a pena investir nas academias dar condições e melhores condições aos jogadores jovens porque depois vão retirar esses dividendos no futuro porque eles vão chegar melhor preparados para jogar nas primeiras equipas o caso do Braga também que construiu uma academia recentemente o Guimarães foi dos primeiros a ter mas quer fazer uma nova porque quer melhorar fala-se no Tondela o próprio Moreirense também tem esse projeto e os clubes têm percebido que apesar de os jovens eu também me lembro quando tinha 15 a 6 a 7 anos também queria chegar ao Benfica o mais rápido possível mas hoje em dia também já olhamos e já percebemos porque os tempos mudaram um pouco também nesse aspecto e os jovens das suas terras já começam a querer jogar pela primeira equipa da sua terra já porque antigamente o Benfica o Porto e o Sporting secavam um bocadinho aquilo que eram os melhores jogadores a aparecer em terrasidades eles conseguiam captar facilmente a atenção deles e conseguiam contratá-los hoje em dia há clubes que já trabalham também muito bem na área de formação isso há que dar mérito também aos treinadores e inclusive esqueci-me esqueci-me não ia fazer referência também aos treinadores que estão lá fora porque a determinada altura também a nível de treinadores Portugal começou a ser um país abriram as portas também exatamente a recrutar treinadores que é justo que se vale dele se chama Carlos Caralho isso é discutível esse homem teve uma ideia para Portugal e essa ideia é dele é verdade pertence-lhe é claro que depois nem sempre ele soube gerir bem e criou enfim alguns anticorpos desnecessariamente mas é o homem que tem a ideia é o homem que organiza sim a partir daí começou nós podemos ser campeões do mundo e conseguiu duas vezes à segunda não foi por acaso que a gente ganhou a primeira vamos aqui ganhar a segunda e de facto é justo que se faça com outros não vingadas o pessoal do vereiro etc essa gente essa gente é que é os grandes pioneiros daquilo que é um outro modelo do treinador em Portugal que é através de formação académica as coisas todas elas embora eu reconheça que de facto acho que vale a pena para ser treinador acho que vale a pena ter sido jogador continuo sim eu também sou dessa opinião apesar de saber também que falta se calhar muitas vezes alguns jogadores essa parte mais académica eu acho que as duas é que dá tudo o equilíbrio entre as duas é o perfeito Nuno Gomes estamos quase a esgotar aqui o tempo do nosso Cultura Tática de hoje agora rapidamente dás-te bem com o apelido não tens problema porque ele ficou do futebol por causa do sim não hoje em dia vou na rua já mas não há nada não se chamarem Nuno Ribeiro olhas na mesma eu olho eu olho na mesma pode não ser para mim mas eu olho na mesma nós que chamamos no Cultura Tática António Simões tem aqui sempre uma oferta de leitura no caso para um craque do futebol de ataque tem aqui um livro com dois craques também do Luís Miguel Pereira que é nosso companheiro que trabalha aqui na Sport TV é reconhecido escritor e então tudo o que é livro desportivo ele alcança sempre um 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 grande sucesso sucesso enfim todos sabemos isso também escrito o Luciano Wernick é o duelo nunca visto de um lado Cristiano Ronaldo do outro lado Lionel Messi este é o presente que o António Simões tem muito obrigado para ti ainda por cima com o prefácio do Jorge Valdano apresentação do Zico mais dois galáticos também experimento a leitura já agora vou permitir a caneta no livro do Luís Miguel Pereira já leu já leu Nuno vale a pena assim que tiveres tempo vale a pena porque realmente tem 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 aqui tem matéria que nos prende conhecimento que pode servir até no que diz respeito às relações humanas é um livro que ajuda a perceber melhor de facto estes dois jogadores extraterrestres fica o presente entregue muito obrigado muito obrigado faço a pergunta como é a resposta não sei se o Cristiano Ronaldo foi bem foi pelo menos dois melhores companheiros de ataque que tu tiveste por usar-te o dele da seleção sim sem dúvida sem dúvida foi foi eu tive a felicidade de jogar com o Cristiano com o Figo com o Figo com o Rui Costa João Pinho tive a felicidade de jogar com essa com essa geração e depois e depois também de ser já eu a geração que recebo o Cristiano e outros mais jovens na altura e sim o Cristiano quando chegou percebia-se que estávamos perante um jovem diferente e que queria ser um caso um caso sério no futebol não só já pelas suas habilidades técnicas pela sua rapidez e velocidade também mas depois também pela sua persistência pela sua vou chamar quase quase a obsessão de querer ser o melhor e que foi quanto a mim o grande segredo dele também durante a carreira foi o nunca o nunca embandeirar em arco se costuma dizer e ter sempre os pés bem assentos na terra e querer sempre apesar de já quase ter tocado o céu durante a sua carreira quanto a mim tocou várias vezes ele queria sempre tocar mais eu acho que isso foi um dos grandes segredos e é um dos grandes segredos para ele se ter aguentado tanto tempo como um dos melhores do mundo agora simões quer uma palavrinha para o final agradecer ao Nuno dizer que se mantenha firme que esta tua linha de orientação e de grande equilíbrio intelectual se mantenha o futebol português sobretudo atualmente precisa de gente sensata e precisa de gente que não faça-te conta em uma fatia que faz-te conta não faças isso dá sempre a tua opinião tens direito a ter a tua opinião e quase que terminaria assim se igual a ti próprio faz uns gelinhos fora do canto com classe é exatamente o que eu desejo obrigado e mais uma vez muito obrigado pelo convite Nuno muito obrigado pela tua presença neste Cultura Tática fechamos aqui mais um programa de António Simões voltaremos com mais craques para entrevistar e aí Legenda Adriana Zanotto